A fim de esquecer um amor impossível Minha alma sensível quis tranquilidade Eu fui certo dia a serra de santos Sentir os encantos pescando saudade Nas águas serenas eu vi espelhado O rosto encantado sorrindo pra mim A mente cansada dizia que não Mas o coração dizia que sim Meu bem, que amor, que loucura Jogar na cantura do teu migulhar Porque causar nessa dor Sem morro de amor e não posso te amar Na terra encantada eu tive aventura De ver a cantura dos olhos tem E na despedida chorei como ouvido No grande sentido do último adeus O mundo é pequeno pra tanta saudade A felicidade é uma ilusão No filme da mente tu cantas agora Na trilha sonora do meu coração Meu bem, que amor, que loucura Jogar na cantura do teu migulhar Porque causar nessa dor Sem morro de amor e não posso te amar Jogar na cantura do meu coração Jogar na cantura do meu coração Jogar na cantura do meu coração E na cantura do meu coração